No baile do Bruno Prado, tá ligado? As piranhas não podem ficar parada não, porra Levanta o copo de uispoto, levanta a garrafa de lance-poto Levanta a garrafa de balapoto, levanta a garrafa de uispoto Porque o baile funk do Bruno Prado vai começar, porra Mas esse é DJ M7, sucesso com a mulherada Aê querida, seja bem-vinda, frouse Se liberte, chuca Faz aquilo pra você só me fazer de melhor Baile essa aba é vastosa Essa tá um pouco Essa tá de verdade Carraira Ô, não, pinha Vou botar uma cabecinha dentro da sua bucetinha Se você falar o que, eu vou botar pau no seu cú Que? 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 Pau no seu cú Pau no seu cú Que? Pau no seu cú Que? Pau no seu cú Que? Pau no seu cú Pau no seu cú Ai droga, ai droguinha, esse é o Bruno Prado, vai comer tua xerequinha Ai droga, ai droguinha, esse é o DJM7, vai comer tua xerequinha Ai droga, ai droguinha, esse é o Bruno Prado, vai comer tua xerequinha Ai droga, ai droguinha, esse é o DJM7, vai comer tua xerequinha No baile do Bruno Prado, tá ligado? As piranhas não podem ficar parada não, pô Levanta o copo de um esporte, levanta a garrafa de lance-bota Levanta a garrafa de balapota, levanta a garrafa de um esporte Porque o baile funk do Bruno Prado vai começar, pô Mas isso é DJ M7, sucesso com a mulherada Aê querida, seja bem-vinda a Frozen Se liberta de chuca, faz aquilo pra você só me fazer de menor Olha essa raga vastosa, essa tá no fogo Essa tá de verdade, caralho Ô, não, vim, vou botar a cabecinha dentro da sua bucetinha Se você falar o que, eu vou botar pau no seu cu Que? 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 Pau no seu cu Pau no seu, pau no seu, pau no seu cu Que? Pau no seu cu Que? Pau no seu cu Que? Pau no seu, pau no seu, pau no seu cu Que? Pau no seu, 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 pau no Tchau, tchau.